Oi, gente! Roberto Renubíscaro aqui, com um álbum lançado em junho de 2021, chamado Som no Isolamento. Então, todos nós sabemos que isolamento ele tá falando, né? É uma espécie de crônica da Covid. Mas olha como não é em tom fúnebre. O Irã... O Irã Barreto resolveu fazer uma coisa alegre, esperançosa. Então, ele fala de solidão, de ficar sozinho, mas fala de quando eu viajar de novo, né? Ou seja, uma certeza, né? Vai viajar. E é um tecnobrega gostoso. Ó, tem reggae, tem arrocha, tem coisa que é meio funkeada, tem brega, tecnobrega, sei lá. Este aqui é o quarto álbum do Irã. Com participações do Chico César, do Zé Cabaleiro. Chico César e o Zé Cabaleiro participam de um monte de álbuns desses artistas independentes que eu escuto. Eu acabo conhecendo a obra deles mais pelos artistas independentes do que deles mesmo. Mas tá valendo. Eu sempre escuto mesmo mais artista. E acho louvável e legal. Acho que tem parte da produção desse álbum é do Zeca, eu acho. Olha, tem balada, tem brega... Ele é do Rio Grande do Norte. Ele, o Irã. Essa aqui tem o Zé Cabaleiro. Lindíssimo. O álbum é bem legal. Está aqui no Spotify. Você consegue os outros três também no Spotify. Legal, porque daí dá para você conhecer o resto da obra. E em 2022, que é quando eu estou gravando o vídeo, estou gravando agora no final de abril, já tem single. Então tem aqueles climas que remetem ao Nordeste... mais feliz. Se eu fizer uma canção daquelas de cair no choro Vem comigo, vamos nós chorar em couro Tá vendo? Gostoso, né? E não é só sobre isolamento. É sobre fazer canção. É sobre amar. É sobre viajar. Grande quarto álbum do Irã Barreto. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.